Olha o que eu trouxe, os convites da fé, meu Deus, nem acredito, chegou, os convites do casamento, pega um, coloca na mesa ali, os convites do casamento, gente, cada vez mais eu sinto que eu não tenho mais escapatória. Renata, os convites da Rê, deixa eu ver, abre, quem será o primeiro, pega o primeiro aí, vamos ver, vamos, ah, esse aqui, ah, você trocou, olha amor, como ficou lindo, mostra a frente dele, da voz a Cecília, casal Cote, Aquele lá foi só o teste, com caneta, né, foi, que lindo, Isabela, com as benções de Deus, nossa, ficou muito lindo, chique, hein, chegou todos, Chique, 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 chegou todos, só não chegou os dos padrinhos, não, os dos padrinhos, os padrinhos, a Karina Falco vai entregar pra vocês lá em São João, São João, não é voltando pra lá pra comer, bebê, que lindo, é, aí a gente tem que voltar, e aí, e aí, eu pensei que era o Dom Diego, O Dom Diego veio, olha que lindo, chique, hein, o Wellington Ventura, o Wellington Ventura Matos, olha o meu pai, Marisa Fabiano da Costa Silva, Olha, já temos, já, quem vai ajudar, a cerimonialista? Quem é o José Luiz de Azevedo? Quem é o José? Eu não conheço, não conheço o José Luiz, você conhece? Eu não sei quem é, não. Estamos aqui pra comemorar o casamento de Isabela Matos com Guilherme de Azevedo, ainda dá tempo de correr, filho. Não, 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 não